O senhor é o Tom Moreira, morador de Rolândia. Qual é a sua opinião referente ao abate dessa árvore aqui? Isso é um verdadeiro absurdo, né? Isso vem acontecendo continuamente aqui em Rolândia. Apesar de todos os protestos e as pessoas interessadas que essas árvores permaneçam, a gente se depara com uma coisa dessa aqui, né? Eu acho a maior absurda do mundo, porque esse calorzão, falta de chuva e tudo, eles derrubando uma árvore linda igual a essa aí. Nós vamos cortar duas aqui? Duas. Puta, é riduração na mão e a alimentação é incrível. É? A riduração na mão e a alimentação é incrível. É que tem, é que tem que ter bom disso. Se fala muito em meio ambiente, mas pouco se faz. E ainda o pouco que tem, ainda estão destruindo. Árvores como essas, sadias, sibipirunas, que hoje fazem sombra, são abatidas diariamente na cidade de Rolândia. Agora quem autorizou, pega o Ambiental Paulo Roberto Oliveira. Ainda para piorar a situação, a requerente, que fez o pedido para o abate das árvores, acaba de chegar no local informando que foi cortada a árvore errada. A árvore que era para ser cortada era outra. Vou plantar essa aí. Na minha opinião, aqui essas duas aqui não poderiam ser recortadas, não precisavam ser cortadas. O plano municipal de arborização já foi feito, aprovado, mas não é executado, com a desculpa de que não tem recurso para fazer a execução desse plano de arborização. De repente, uma árvore linda, dessa florida, agora, é abatida impiedosamente. Com autorização, não tem, talvez, da Secretaria de Meio Ambiente. Enquanto isso, a população continua vendo diariamente árvores sadias como essas duas sibipirunas sendo abatidas na cidade de Rolândia. E na hora de parar seus carros, procuram o quê? A sombra. Só que não vai mais encontrar nada. Porque o prefeito municipal e o secretário de Meio Ambiente não tem a capacidade de executar um plano municipal de arborização decente que possa dizer o que pode ou não ser abatido na cidade de Rolândia. Enquanto isso, indiscriminadamente, a Secretaria de Meio Ambiente vem dando autorização para que a Sanetran faça esses cortes de árvores. Eu não sei. O que a gente teria que fazer para botar um paradeiro nisso? O que a gente teria que fazer para botar um paradeiro nisso?